E aí galera, estamos aqui fazendo passeio de bugre no Morro Branco, aqui é a praia, aqui é a frente, muito maneira. Aqui ao lado tá a galera do teatro Violetas na janela fazendo as comprinhas das suas lembrancinhas ali, vamos lá? Deixa eu passar, filho da puta, não esqueceu, isso não esquece, não se escreve Lelê, não se escreve Carneiro. Ai meu Deus, isso aqui não. Deixa eu pegar aqui, ó, esse aqui ó, a nossa escola é de garrafinho, ó, já escolhi.